E a atuação do Fluminense? O Fluminense não jogou muito exposto hoje contra o Palmeiras aqui em São Paulo? Bom, a gente teve que se exposto porque a gente saiu, a gente tomou o gol logo no início do primeiro tempo. Eu acho que foi decisivo, né? O início do primeiro e o início do segundo a gente acabou sofrendo o gol. Acho que faltou a gente ter um pouquinho mais de solidez ali para segurar essa pressão inicial, que é normal, o time da casa vem motivado. O Palmeiras é um time que tem muita qualidade. Infelizmente a gente saiu atrás e aí a gente teve que buscar o resultado. E infelizmente não conseguimos concretizar a nossa chance e aí o Palmeiras abriu a vantagem, acabou complicando e acabamos fazendo um mau jogo. Mas agora já temos oportunidade no domingo de reverter isso. Vamos ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar e poder voltar às vitórias. E a situação é muito complicada, né? Mais uma derrota agora fora de casa. Vocês vão jogar um jogo que era para ser no Maracanã, mas vai ser em Brasília e depois outro em Goiânia. Como fazer para se recuperar, principalmente no psicológico também do grupo, depois de uma derrota dessas, para conseguir levar pelo menos desses seis pontos aí, três para o Rio de Janeiro? Bom, a gente teve o exemplo do jogo do Fortaleza, né? Fora de casa a gente conseguiu um bom resultado. Esquecer aquilo que passou, já ficou para trás. Corrigir aquilo que a gente fez de errado para que não venha a acontecer. Entrar bastante forte, vai ser um jogo muito difícil, né? Marcar forte e ter tranquilidade quando atacar. Continuar acreditando que o nosso time tem potencial, não é depois de uma derrota que a gente vai achar que está tudo errado. E, principalmente, está mentalmente forte e a gente pode reverter isso já no próximo jogo. E, obviamente, Fortaleza e Palmeiras são times muito diferentes, né? Como é que vocês se prepararam? Quais foram as mudanças que vocês identificaram entre esses dois times? E como vocês se prepararam, principalmente, para enfrentar o Palmeiras aqui no Allianz Parque? Bom, acho que, independente do adversário que você enfrenta, você tem que entrar com força máxima. O Palmeiras é um dos primeiros colocados do brasileiro. Nós sabíamos da dificuldade, é um time que propõe bastante o jogo aqui, principalmente, dentro de casa. Então, hoje a gente não teve felicidade. O Palmeiras foi superior, eles conseguiram fazer um grande jogo. Hoje as coisas não deram certo para nós, mas a gente tem que seguir de cabeça seguida, ver aquilo que a gente precisa corrigir para que a gente venha reverter já no próximo jogo. Bom, são grandes jogadores que saíram, mas também acho importante ressaltar que o Fluminense é um clube que forma excelentes jogadores. Nos últimos anos, teve grandes jogadores que foram formados aqui e os que saíram tinham muita qualidade, mas também vem surgindo bons jogadores. A gente tem tranquilidade, eu confio muito nesse grupo. Às vezes, quando os resultados não acontecem, pode vir muita coisa negativa de fora, mas a gente tem que estar focado naquilo que a gente pode fazer, entrar com força máxima no próximo jogo que a gente tenha a oportunidade de mudar a história novamente. Gabriel, só uma última aqui rapidinho. A gente sabe que o clube passa numa situação financeira muito complicada, né? Inclusive, vocês tiveram um salário, mais um salário pago essa semana, mas quanto que faz falta jogar no Maracanã, esse próximo jogo agora contra o Corinthians? Vocês sentem a falta do Maracanã jogar em Brasília? Com certeza não é a mesma coisa. Como é que vocês recebem essa venda do mano de campo? Bom, acredito que foi algo que foi necessário fazer devido àquilo que o Fluminense está enfrentando. Mas a gente tem que estar forte, é uma coisa que já aconteceu. Assim como a gente buscou uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, a gente tem condições já no próximo jogo de buscar também. Então, a gente não se abate com isso. Claro que a gente sente falta do nosso torcedor, é muito importante para nós, ainda mais nesse momento. Mas eu tenho certeza que o torcedor vai estar apoiando, aqueles que puderem ir, os torcedores de lá também vão nos apoiar. E a gente vai entrar com força máxima aí para poder buscar uma vitória que todos merecem. Impossível é sair dessa situação, porque tem muitos jogos, ainda mais de um turno. Mas o Fluminense tem força para sair dessa situação, da zona do rebaixamento? Sem dúvida. É um grupo que tem muita qualidade, assim como foi falado. A gente cria bastante, a gente tem feito bons jogos e às vezes o resultado não tem acontecido. A gente está a três pontos de saída da zona de rebaixamento, mas a gente tem que focar jogo a jogo. Hoje a gente não conseguiu fazer um grande jogo, mas a gente já tem a oportunidade novamente no próximo jogo de reverter essa história. Então, a gente tem que confiar no nosso grupo, a gente confia, a gente tem muita qualidade, a gente sabe que a gente precisa evoluir e colocar tudo isso em prática já no próximo jogo. E eu tenho certeza que a gente conseguindo as vitórias, isso vai mudar e cada vez mais a gente vai adquirindo mais confiança. A gente vai adquirindo mais confiança. A gente vai adquirir mais confiança. A gente vai adquirir mais confiança.